Se você quer um pouco de mim, só deveria esperar E caminhar a passo lento, bem lento E pouco a pouco esquecer o tempo e sua rapidez Frear o ritmo e ir bem lento, cada vez mais lento Ser dedicado e esperar, quero tempo pra te dar, tudo que eu tenho Ser dedicado e esperar, quero tempo pra te dar, tudo que eu tenho Se você quer um pouco de mim, dame paciência e verás Será melhor que andar correndo, levantar o voo E pouco a pouco esquecer o tempo e sua rapidez Frear o ritmo e ir bem lento, cada vez mais lento Ser dedicado e esperar, quero tempo pra te dar, tudo que eu tenho Ser dedicado e esperar, quero tempo pra te dar, tudo que eu tenho Se me falas de amor, se suavizas mi vida Não estaré mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento Não estaré mais tempo sem saber, tudo que eu tenho Ser dedicado e esperar, quero tempo pra te dar, tudo que eu tenho Ser dedicado e esperar, quero tempo pra te dar, tudo que eu tenho Ser dedicado e esperar, quero tempo pra te dar, tudo que eu tenho Ser dedicado e esperar, quero tempo pra te dar, tudo que eu tenho Ser dedicado e esperar, tudo que eu tenho A CIDADE NO BRASIL